Coloquei uma garrafa na forma de bolo e fiquei surpreso com o resultado Em um recipiente comece adicionando 3 ovos 6 colheres de sopa de manteiga 1 xícara e meia de açúcar E vamos misturar tudo isso muito bem Adicionar 2 xícaras de leite E 3 xícaras de farinha de trigo Lembrando que a xícara que estou utilizando tem 200 ml Esse é o ponto ideal da massa E em seguida adicionar 1 colher de sopa de fermento Vamos dar uma leve mexida apenas para encorpar na massa Assim está perfeito Vamos pegar essa massa e dividir em 2 recipientes Em uma parte da massa adicione 1 colher de chá de recente de baunilha Vamos reservar E na outra metade 1 xícara de chocolate em pó Em uma forma untada com um pouco de manteiga Adicione metade da garrafa Aquela parte de baixo E em seguida é só a gente despejar Um pouco da nossa massa branca E por cima Um pouco da nossa massa de chocolate E é só intercalando Fazendo igual estou mostrando no vídeo Vamos retirar o excesso de massa Desse litro Retirar o litro E levar ao forno A 180 graus E deixar por 35 a 40 minutos Após tirar o bolo É só enfiar um palito E ele estar totalmente assado Vamos desgrudar as laterais E também o meio E é só a gente virar em um prato E olha só pessoal Como esse bolo fica incrível Sinceramente Não tem como resistir Faço na casa de vocês Eu tenho certeza que todos vão amar Eu espero que vocês tenham gostado Essa foi mais uma receitinha Aqui do pobre na cozinha Aquele forte abraço Até a próxima E valeu E valeu Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma